Alesp Conecta de hoje, você que nos acompanha pelo aplicativo da Rede Alesp ou na TV Alesp também no nosso canal no YouTube, nós vamos receber o deputado Tenente Nascimento do PSL, que vai contar um pouquinho da sua rotina de trabalho nesses tempos de pandemia também, dos seus projetos recentemente apresentados na Assembleia Legislativa e sobre o cenário do Brasil e do Estado de São Paulo nessa pandemia do coronavírus. Tenente Nascimento, seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje, tudo bem? Obrigado, Guga, a todo o pessoal aí da TV Alesp, que sempre está pronto a nos atender e nos ajudar para que possamos divulgar o trabalho da Assembleia Legislativa, dos deputados e agora tivemos que realmente nos descobrir. Nós achávamos que a tecnologia, que era difícil, no entanto, nós estamos vendo aí um excelente trabalho da TV Alesp, do presidente da casa, em que nós estamos fazendo, mesmo estando em casa, as votações virtuais, enfim, estamos, continuamos trabalhando e continuamos trabalhando, temos que apresentar o trabalho de todos os ouvintes aí, o pessoal que nos acompanha nesse nosso trabalho da TV Alesp. Está certo, deputado, muito obrigado. Eu quero que o senhor faça aí uma leitura primeiro dessa pandemia, estamos aqui no mês de abril, já caminhando para o mês de maio, né? Como as autoridades têm tomado as providências no nível nacional e também no estadual? Eu quero o seu raio-x de tudo isso, deputado. É, eu vejo que no início pegou-nos, assim, de uma maneira, tipo no contrapé, né? Nós tivemos uma dificuldade para que pudéssemos apresentar as alternativas ou o que seria de melhor para conter o avanço desse vírus do Covid-19. Mas o que nós vemos, em outros países, foi tardio, em alguns países tardaram em tomar medidas mais seguras, medidas mais duras, né? Podemos assim dizer, em alguns países. E isso veio causar um mal maior, causou uma grande perda, não só a pessoa, avançou de maneira muito rapidamente e tivemos aí umas consequências muito graves. No Brasil, nós temos o privilégio de ser um país continental, muita gente, mas que avançamos rapidamente nas medidas. Existem, logicamente, algumas discussões políticas de lá e de cá, mas atendendo as medidas iniciais, estabelecidas pela OMS. Então, foi realmente tomar uma medida dura inicialmente. E essa medida fez com que o vírus não avançasse de maneira como estava se prevendo ou como aconteceram nos países. Então, nós tivemos esse ponto importante. As medidas se fizeram necessárias sobre o confinamento. E agora, que nós temos todas as autoridades governamentais fazendo a sua parte, nós estamos vendo que nós podemos, consequentemente, de uma maneira assim, flexibilizar. Ou seja, verticalizar, atender aqueles pedidos de serviços essenciais e, aos poucos, naqueles locais onde não tem ainda chegado o vírus, onde não tem nenhum caso, por exemplo, nós temos cidades que não tem nenhum caso, que possa ser gradativamente flexibilizado. Então, a nossa nação, o governo federal, o governo estadual e os governos municipais estão realmente atendendo de uma forma ímpar e todos juntos pela vida. Agora, deputado, é importante o senhor falar que o Estado de São Paulo deve começar a flexibilizar as regras da quarentena a partir do dia 11 de maio. O que o senhor acha de tudo isso, deputado? O que eu acho que nós deveríamos começar isso amanhã. Devemos começar amanhã, não esperar 11 de maio, porque nós já tivemos um mês, mais de um mês, já com esse confinamento, aonde as pessoas estão perdendo, principalmente os profissionais informais, eles estão perdendo aquele elo de ligação. Então, há uma necessidade muito preemente de começarmos já. não tem a necessidade, nós já temos um quadro bem importante, porque a partir do momento que nós começamos a fazer os testes, essa era a maior dificuldade. Nós tivemos, por exemplo, a Coreia do Norte. Puxa, eles agiram rapidamente. Mas o que eles agiram tão rapidamente assim? É que eles são os autores do teste. E o que eles fizeram? Testaram toda a população. Aí separaram lá aqueles que estavam com a Covid e aqueles que não estavam. Então, puderam fazer uma ação muito rápida e tiveram a contenção, e fizeram ali o achatamento e conseguiram conter o vírus de uma maneira nunca vista em outros países. E o que acontece? Agora que nós estamos conseguindo ter os testes, conseguindo saber onde exatamente estão os focos principais, então, começaram já. Não precisamos esperar agora, dia 11 de maio. Veja quanto tempo estão entrando aí as pessoas necessárias. Nós estamos fazendo em nossas igrejas três frentes avançadas. Tem uma delas em que nós estamos atendendo, fazendo duas a três mil refeições por dia. Mas isso não é o suficiente, porque ele não quer só refeição. Ele quer ter uma atenção, ele quer trabalhar. Nosso povo é bom, ele quer trabalhar, ele quer dar atenção e a guarida à sua família, quer ter realmente a condição de continuar a sua vida, logicamente, com as medidas preventivas, com toda atenção, com todo o cuidado. Estão sendo dadas as medidas dadas pela OMS. Mas eu sou a favor de que começamos já. Já temos um plano de trabalho, começamos gradativamente atendendo essa verticalização. Agora, deputado, é importante a gente tocar e abordar esse assunto também. Como é que está sendo a sua rotina nesses tempos de pandemia? Até porque a tecnologia é grande aliado. O senhor tem participado das sessões virtuais e também das comissões. tem trabalhado normalmente, né, deputado, mesmo que a distância, né? É, eu mesmo fui surpreendido, comigo mesmo. Nós temos uma... Nós estamos aí na melhor idade, né? Eles falam da melhor idade de risco, mas na melhor idade. Então, a gente ainda tem... Eu nunca me ateve a questão tecnológica. É a questão do celular tal, mas de repente veio isso. E eu falei, não, nós temos potencial e descobrimos que a tecnologia é uma importante ferramenta em todos os setores. No parlamento, numa empresa, em qualquer lugar. Se não tiver tecnologia, vai ficar para trás. Então, nós tivemos que fazer um gabinete aqui, aqui em casa. E estamos daqui fazendo todas as ações, as ações até na nossa igreja, nas nossas igrejas, as ações na Assembleia Legislativa. E isso, agora, né, estamos aí numa entrevista. Eu acabei de falar hoje na Rádio Capital, falei ontem na Trianon. Enfim, estamos dando as informações, estão chegando as informações através aqui do parlamento. Hoje mesmo nós tivemos a reunião, o Colégio de Líderes, todos os deputados participando dessas importantes medidas que serão adotadas pela Assembleia Legislativa, que, aliás, eu quero ressaltar, será pioneira, onde teremos a redução dos salários, dos salários, dos vencimentos dos deputados e também dos funcionários comissionados. Estamos atrapalhando, estudando qual é o melhor mecanismo em que possamos, sim, ajudar a conter e a conter essa epidemia e ajudar o nosso querido povo paulista. É o maior exemplo, né, deputado, da tecnologia. Estamos fazendo o Alesp Conecta, nesses tempos de pandemia, totalmente virtual e respeitando o isolamento, né, o senhor na sua residência, eu também, nossos operadores, equipes técnicas, todos na residência e levando a informação com tecnologia, né, deputado? É, com tecnologia, e você veja, Guga, que quando nós respeitamos as normas estabelecidas, não tenho conhecimento de nenhum caso que foi, olha, porque nós estamos respeitando dois metros de distância, higienização, isso é muito importante, saber se tem alguma pessoa com sintoma ou não, já ser separada do trabalho e cuidar. Nós tivemos o caso de alguns deputados que foram positivados no Covid-19, tiveram que se retirar, tiveram que fazer realmente toda a atenção para que viessem a se recuperar, se recuperaram. Então, nós estamos no caminho certo. E a tecnologia tem sido fundamental para que possamos continuar o nosso trabalho aí e vencer essa pandemia. E vamos vencer, com a ajuda de Deus e com o trabalho de todos vocês, e de toda a comunicação e de todo o povo paulista, com certeza, juntos nós vamos vencer essa pandemia. Deputado, esse é o Alespe Conecta de hoje, que estamos falando aí com o deputado Tenente Nascimento do PSL. Deputado, o que o senhor apresentou de projetos nesse tempo aí de pandemia para tentar melhorar aí a situação da população, deputado? É, um dos projetos importantes que nós apresentamos, que vai ser votado nos próximos dias, é que os policiais militares, profissionais da saúde e todos aqueles funcionários públicos diretamente envolvidos no atendimento e no tratamento da população durante o período dessa pandemia, enfim, que viessem, que vierem, né? Porque nós já tivemos alguns que vieram a falecer de Covid-19, que venham a ser tratados como mortos em serviço. Por exemplo, o policial militar, ele morreu de Covid-19. Logicamente, que ele não vai... Foi, claro, para nós demonstrar o que aconteceu. Então, que venha a ser tratado como morto em serviço, porque ele tem assegurado a sua previdência, a sua família fica assegurada também, a previdência futuro, vai ter direito àquela condição, que é o seguro, que se faz quando o policial morre em serviço. Assim como a polícia civil, o agente penitenciário, os profissionais de saúde têm a sua previdência diferenciada da polícia militar. Então, nós apresentamos esse projeto, estamos aí em discussão para que venha atender e venha proteger e assegurar esse profissional que não abandonou. Pelo contrário, quero aqui ressaltar os profissionais de saúde, os profissionais de segurança que estão na rua trabalhando diuturnamente. Eles não puderam, como nós, se fazer o isolamento. Então, esse é um dos projetos que eu apresentei. Apresentei também a situação quando foi aqueles serviços essenciais, que são as oficinas, que são as borracharias, as farmácias, enfim, todos aqueles que primeiramente foram apresentados como serviços essenciais e foram liberados, que o serviço de autopeças, as lojas de autopeças, também que estão próximas às nossas rodovias, fossem abertas. Conversei com o governador, estamos em discussão, porque não adianta você ter a oficina aberta, você vai consertar o carro, vai comprar peça onde. Então, também eu fiz essa solicitação, está em andamento, deve ser liberado e está também em andamento para que venha a ser liberado rapidamente. dentre tantas outras coisas. E o projeto final, agora, que nós apresentamos, é que fosse imediatamente feito a verticalização, que fosse imediatamente, logicamente, com serviços como lojas de roupa, lojas de sapato, e que possamos, sim, isso, alguns exemplos que eu estou citando, mas eu coloquei vários outros setores que possam, obedecendo, como fez Curitiba, Curitiba fez lá dois metros, obedecendo as regras estabelecidas pela OMS. Dado, o Alesp Conecta vai para um rápido intervalo, já já a gente volta para falar um pouquinho mais dos profissionais de segurança pública, também das igrejas, que o senhor tem um trabalho bem atuante, e muito mais dessa pandemia de coronavírus. Eu volto já já. Estamos de volta com o Alesp Conecta de hoje, você que nos acompanha pela rede Alesp, pelo aplicativo, pelo nosso canal no YouTube, ou então na TV, hoje estamos entrevistando o deputado tenente, nascimento do PSL. Tenente, mais uma vez, eu agradeço a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Vamos abordar aí a questão das igrejas. Tinha um projeto no Senado Federal aí, que visava fechar as igrejas até o final de outubro. É isso mesmo, tenente? Exatamente. Eu acho que foi assim, inadvertidamente, o autor do projeto, quando o projeto fechar as igrejas, até, não era nem durante a pandemia, era até 30 de outubro. Olha, olha só, as igrejas, é um importante, tem sido hoje, um importante instrumento em que possamos, assim, combater, assim, essa pandemia. Elas estão, tem um trabalho social ininterrupto, já faz isso, mesmo antes da pandemia, tem um trabalho que possa falar, tirar as pessoas, às vezes, da situação depressiva, e com isso, foi para o Senado, e lá nós pedimos aos nossos, Sérgio Carlos Viana, Marcos Rogério, senadores, Lucas e Luiz do Carmo, e com o apoio incondicional do nosso senador, Major Olímpio, por São Paulo, que retirasse do artigo 4, que as igrejas e outras associações não viessem sofrer essa sanção. Foi aceito pela relatora, tiramos, então, esse projeto, essa sanção, essa lei, em que pudéssemos continuar fazendo nossos cultos, logicamente, com os devidos cuidados preventivos, com as pessoas que têm acima de 60 anos, não, não devem frequentar essas reuniões, nós estabelecemos também, em nossas igrejas, foi estabelecido, que venham atender, no máximo, 10, 15 pessoas que estejam, realmente, separadas, com a higiene pessoal, lavatório na porta da igreja, nós tivemos também, temos que ter a higienização com álcool, álcool gel, enfim, e passamos a fazer, né, os cultos online, então, passamos lá, vamos, os pastores mais jovens estão indo, fazem esse culto online, para chegar às casas das pessoas, então, a igreja, não é que vai ter aqueles cultos com um monte de gente, vai ter os cultos reduzidos, com poucas pessoas, fazendo um atendimento social, conforme eu já disse nessa entrevista, onde atendemos em todas as frentes, a cesta básica, fazendo, nossas cozinhas estão trabalhando aí, diuturnamente, a fim de atender aqueles mais necessitados que estão nas imediações, e está sendo feita até a distribuição, ali na Cracolândia, é um grupo da igreja que está fazendo devido às doações que estão chegando, então, ficou um polo importante, a igreja também, as doações, estão chegando, estão sendo, organizados e sendo distribuídos, então, assim feito, atendeu, o Senado reconheceu, a Simone, a relatora, a senadora Simone, ela olhou e verificou que não poderia seguir com esse projeto de fechar as igrejas, achamos até que foi um ato impensado mesmo, porque, como é que eu vou fechar as igrejas? Se é uma maior contribuição para o governo, qualquer governo municipal, estadual, federal, vai se sentir muito bem quando você tem uma igreja ou qualquer local, tem uma igreja ao lado ou naquela região que possa atender os mais necessitados e, principalmente, na parte espiritual. Então, vencemos essa batalha, ele vai para a Câmara Federal, mas nós temos lá 112 deputados federais, evangélicos, que já estão atentos lá, temos lá, Gilberto Nascimento, Marco Feliciano, nós temos o Lucena, o deputado Paulo Freire, isso eu estou falando para o São Paulo, alguns deles, que já estão prontos para receber e ratificar e realmente aprovar e para que as nossas igrejas continuem tendo esse papel importante nesse combate a essa pandemia. Agora, deputado, é muito interessante também, nós vamos assistir um vídeo que o senhor fez com essa questão, juntamente com o senador por São Paulo, Major Olímpico. Vamos acompanhar esse vídeo. Mais uma vitória do povo de Deus. Os comunistas, através da lei 1179, no Senado Federal, tentaram fechar e derrubar as nossas igrejas até 30 de outubro. Qual a real intenção deles? Impedir o avanço do povo de Deus? A livre manifestação de cultos? pois não vão conseguir. Nós somos um povo que trabalha, que luta e que ora. E através da interferência da Frente Parlamentar Evangelica, através dos nossos senadores, Carlos Viana, Marcos Rogério e apoio incondicional do nosso senador Major Olímpio, vencemos, retiramos do texto no artigo 4, onde proibia tal decisão. Eu quero agradecer ter sido retirada ou não acolhida essa emenda. Também, todas as religiões se mobilizaram para que não houvesse confusão na interpretação em relação à eventual restrição de reuniões, tais quais, reuniões condominais ou de empresas que estão facultadas de reuniões religiosas. Tenente Nascimento, do meu partido PSL, que é pastor em São Paulo e da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga e tantos outros nos estimularam e também a retirada desse artigo 4, aí ele foi fundamental. Quero dizer a vocês que após a quarentena estaremos firmes em comunhão e a Igreja do Senhor não vai fechar. A palavra de Deus em Romanos 8, 38 e 39 que diz Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá fora, nem o mundo lá debaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz do Senhor a todos vocês. Tá certo, você acompanhou esse vídeo aqui no Alesp Conecta de hoje, onde o deputado e o senador Major Olímpio puderam explicar o projeto das igrejas, dos cultos. Agora, deputado, é importante a gente abordar também qual que é a importância dos cultos online que chegaram aí sem barreiras para levar a fé para todo tipo de público nas suas casas. Essa foi uma outra ferramenta, Guga, que nós descobrimos importante. Quando nós fazemos os cultos presenciais, você tem ali 250, 300, 500, e os cultos domingos são maiores, tem igrejas que tem mil, tem 700, tem 400 pessoas. O que aconteceu? Quando isso aconteceu, começamos a fazer os cultos online, nós fomos surpreendidos. Eu mesmo fiz, algumas vezes, como sou pastor da Assembleia de Deus, fiz a minha parte, a minha escala, cumpri a minha escala em um desses dias, que tem uma escala. nós chegamos aí a atingir 12 mil visualizações, 15 mil visualizações, 3 mil visualizações. Então, aquilo que estava assim, que nós achávamos que estava ali só, no pequeno grupo, expandiu. Então, nós conseguimos atingir as pessoas e no momento em que elas estão em casa. Então, não é só ficar assistindo lá a televisão, com muito respeito, todos fazem aquilo, mas quando você marca o culto online já entra de cara 1.200, 1.900, 2.000 pessoas que estão lá sintonizadas para assistir aquela palavra, aquela boa nova, porque a reportagem hoje, nós só temos notícias, ainda soma-se com as notícias do mundo, notícias tristes. Mas quando você recebe uma palavra de incentivo, nós vamos vencer, nós vamos passar por isso, nós vamos conseguir, sim, não vamos desistir. Então, é muito importante que isso nos deu essa outra ferramenta, que agora a igreja já está também, muitas igrejas já estão fazendo lá, comprando equipamentos e tal, para continuar, mesmo após a pandemia, a fazer esses cultos. Então, foi uma outra coisa boa que aconteceu durante essa pandemia, durante essa crise que nós estamos passando. Agora, deputado, é interessante, o senhor, um agente experiente aí da segurança pública, ressaltar o trabalho desses profissionais aí que têm sido essenciais nesse tempo de pandemia do coronavírus, né, deputado? muito importante, quero aqui dar um, abrir uma atenção especial e uma gratidão, uma gratidão, podemos assim dizer. Servi na Polícia Militar durante muitos anos, né, aposentei lá, lá que criei os meus filhos, eduquei, né, e posso dizer a você, não poderia ser diferente. O nosso Policial Militar não arredou o pé, está na rua, está enfrentando, enfrentando com muita garra, com muita vontade, sem nenhum momento desprezar a questão da segurança que se faz necessário nesse momento, mas eles estão lá atendendo o nosso povo com a maior garra, com a maior vibração. Nós tivemos algumas dificuldades, conforme eu lhe disse, no início, porque eles precisam dos instrumentos de proteção, né, eles precisavam das máscaras, das luvas, isso tivemos algumas dificuldades, inclusive aqui, não é nem para, não precisava nem divulgar, mas estou falando alguns batalhões, algumas companhias, aí me ligavam e tal, e eu, nas minhas poucas possibilidades, mas conseguimos encaminhar luva, conseguimos encaminhar máscaras, fizeram, vieram alguns agradecimentos, eu não, nem, fiz questão de não tornar público, porque não fazemos mais do que é obrigação, se puder fazer, faça, e aí, logicamente, a corporação, através do comando excelente, do coronel Alencar, o subcomandante, coronel Marcos Vinícius, eles conseguiram levar a tropa de uma maneira ímpar, momento de guerra mesmo, porque nós estamos vendo um momento de guerra, e a tropa da polícia militar, a polícia civil também, estão lá nas delegacias atendendo, para que venhamos ter a proteção de segurança e também o atendimento nesse momento tão difícil da nossa população, então, eu estou, mais uma vez, evaidecido, porque a nossa corporação, as nossas co-irmãs, polícia civil, os agentes policiais científicos, agentes penitenciários, enfim, todos esses que não arredaram o pé de suas posições, então, nosso povo é muito bom, as nossas corporações, corpo de bombeiros, enfim, o pessoal da área de saúde, nem se fala, não precisa nem dizer, mas, eu fiquei, assim, orgulhoso, e com a minha gratidão a esses que estão aí, não arredaram o pé, Guga, olha só, veja só, tivemos três baixas, três baixas, lamentáveis, tivemos baixa também na segurança, na ocorrência de segurança, mas, estamos aí atendendo esse povo tão querido, que é o nosso querido povo paulista. Agora, deputado, interessante, o senhor falou que também protocolou recentemente um projeto de lei em relação ao isolamento horizontal, é isso? Conte-nos mais sobre isso, deputado. Porque nós vemos que alguns casos, né, nós temos visitado, tenho informação, né, as pessoas que estão em determinados bairros da periferia que o povo está na rua, o povo está na rua, desenfreadamente, sem uma condição, sem estar nas normas da OMS. Eu fui na farmácia, um dia desses, eu fui na farmácia lá, e aí com a máscara, com o luvo, tudo, aí entrava uma pessoa por vez, que ficava distante dois metros, eu entrava uma pessoa por vez, é a mesma coisa, falar ao povo, falar, gente, vamos começar, vamos ter responsabilidade, porque é sério a situação, a situação é muito séria, é grave. Sim, então, estabeleço que numa loja entra uma pessoa por vez, ou duas, que as pessoas possam, realmente, como vai ao supermercado, está lá no supermercado, eu não tenho ido, mas meus filhos têm ido lá, então, tenha distanciamento, tenha máscara, as pessoas estão todas com luvas, com álcool gel, passando, passa na pessoa, vem cá, passa, então, o que eu estou pedindo, o que nós estamos pedindo, com o nosso projeto, que nós entramos, é que venha fazer isso já, e dia 11, está muito longe, eu acho que está muito longe, isso é uma opinião minha e também de outros deputados, porque eu não entrei sozinho, entrei com demais deputados com esse projeto, para que possamos atender rapidamente a urgência que se faz nesse momento. Deputado Tenente Nascimento, eu quero agradecer a sua participação no Alespe Conecta de hoje, e o senhor sempre aqui participando da programação da Rede Alespe, muito obrigado, viu, deputado? Guga, estou com saudade de vocês aí, viu, em breve estarei aí, vocês vão querer que, ó, deputado, se eu venho de novo aqui, estou com saudade muito do povo da Alespe, de vocês na TV Alespe, de toda a Assembleia Legislativa, daquelas nossas movimentações, do plenário, enfim, de todos vocês, recebam um abraço carinhoso ao Guga, estou dizendo, a todos vocês da Alespe, meu amigo Sérgio, a Silvia, me abandonaram mesmo, fala para eles que eu estou com saudade de todos vocês, que Deus abençoe, continuamos firme nessa caminhada, vamos vencer e peço a Deus que nenhum de nossos familiares venham a sofrer com esse com esse Covid-19 e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputado tenente Nascimento do PSL e este foi o Alespe Conecta de hoje. Você pode ver e rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. É só clicar Rede Alespe, seguir e receber nossas notificações. Até o próximo encontro, valeu! E aí TfeI E aí E aí TDY E aí E aí E aí